Neste mês de março de 2021, abrirei uma nova turma do curso de crochê para Barbie. Nos últimos meses, muitas pessoas têm entrado em contato comigo para obter uma vaga no meu curso de crochê para Barbie. Percebendo essa demanda cada vez mais crescente, resolvi abrir uma nova turma neste mês, apesar de que o período de lançamento é julho de cada ano, desde 2019. Abrirei vagas para uma única turma, portanto será um número limitado de vagas, pois quero poder acompanhar a evolução de cada aluno ou aluna bem de perto. Dia 15 de março, iniciarei a pré-venda do curso básico de crochê para Barbie. Por tratar-se de pré-venda, o curso será vendido a um preço promocional. Estive trabalhando nisso por vários meses com a intenção de reduzir o preço do curso. O principal objetivo é atrair você que quer aprender a fazer roupinhas para Barbie, que ao final do curso será capaz de criar seus próprios modelos. Estamos vivendo tempos difíceis e uma oportunidade de trabalhar em casa e obter uma renda mensal é muito bem-vinda. Porém, como já disse, o número de vagas é limitado. Por esse motivo é muito importante que você se antecipe para garantir a sua vaga, pois com certeza terei mais pessoas interessadas no curso do que o número de vagas disponíveis. Foi graças à redução de gastos que consegui um preço bem menor. Além disso, desmembrei o curso em duas partes, curso básico e curso avançado de crochê para Barbie. Avisarei quando as matrículas estiverem abertas. Inscreva-se no canal e no blog para acompanhar o lançamento do curso e acompanhe as novidades nas minhas redes sociais. Esta é uma oportunidade imperdível.